Aí, o netinho e o avô da roça foram verificar se o pé de Siriguela já estava, a Siriguela já estava madura. Eles foram lá, acompanha a trajetória. Meu netinho, meu netinho, vamos lá no pé de Siriguela, que está bem carregadinho. Ai, vovô, que pé lindo, vovô, maravilhoso. Tem muitas Siriguelas, é muito gostosa essa frutinha, vovô. Eu gostaria de experimentá-la. Mas aí, o vovô ficou triste, porque ele percebeu que as Siriguelas estavam ainda verdes. E o netinho não poderia experimentá-las no momento. Ah, meu netinho, que pena, meu netinho. A Siriguela ainda está verdinha. Vamos ter que voltar daqui mais uma ou duas semanas para poder você degustar. Ah, vovô, eu estava querendo era hoje. Não se preocupe, meu netinho. Quando chegar em casa, eu vou fazer um lanchinho para você. Eba! Eba! É por isso que eu adoro meu vovôzinho. Após isso, o netinho saiu feliz com seu vovôzinho. Foram para casa, deixando o lindo pé de Siriguela amadurecer suas frutinhas para retornarem após 15 dias. Quem gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o nosso simples e humilde canal da Roça.